Fala aí rapaziada, beleza? Mica na área começando mais um vídeo aqui Com a Mindboot Simulator Ultimate Bom rapaziada, quero falar pra vocês Nesse vídeo aqui, mano, não vamos fazer viagem hoje Só quero Mostrar uma parada pra vocês aqui, mano Que eu vou fazer o seguinte, galera Vou fazer uma série aqui no canal Pegando aí o comentário dos inscritos, mano Se você tem sua cidade aqui no jogo Que eu vou estar mostrando quais são, né Se a sua cidade tá aqui no jogo, mano Deixa nos comentários aí que eu vou destacar O comentário pra colocar no vídeo Beleza? Vai aparecer o teu comentário Lá, você pedindo a sua cidade E vamos estar viajando aí pra sua cidade, beleza? Então rapaziada Vou mostrar aqui quais são as cidades que tem Por enquanto Eu desbloqueei essas daqui Depois eu vou mostrar As outras que estão bloqueadas ainda Porque eu não arrumei dinheiro ainda pra desbloquear elas Mas aí Se tiver alguma delas comentado lá no No campo aí dos comentários Eu vou dar um jeitinho lá de desbloquear logo Pra poder fazer a viagem aí, beleza, mano? Então vamos lá, galera Primeira cidade aqui, ó Manaus Belém São Luís Fortaleza Recife Maceió Salvador Brasília Goiânia Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Joinville E Porto Alegre São as cidades que eu tenho Desbloqueadas no momento E vou mostrar pra vocês que estão bloqueadas aqui Pra ver se Se alguém for daqui, mano Já fala aí Ó, Florianópolis Cuiabá Londrina João Pessoa Ribeirão Preto Teresina Natal Campinas Piracicaba E Sorocaba Rapaziada Essas são as cidades brasileiras que tem aqui no jogo Se você é de alguma cidade, mano Deixa nos comentários aí Fala aí, MK Vem pra minha cidade aqui de Florianópolis Vem aqui pra minha cidade do Rio de Janeiro Que a gente vai pegar e vai fazer uma viagem aí Da cidade de um inscrito Até a cidade do outro inscrito Beleza, rapaziada? Então é nós Tamo junto Espero que vocês tenham entendido aí O propósito da nova série aí Vamos que vamos Falou, rapaziada? Então foi isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Fui